Pois é gente, o paredão já está formado entre Vini, Gustavo e Pedro Scooby desde domingo e as enquetes estão a todo vapor oscilando, de domingo para cá Vini estava para sair com mais de 90% e hoje na enquete votalhada, uma enquete que dificilmente erra, diz que Vini vai sair com 75% dos votos, enquanto Gustavo está atrás com 15% e Scooby em último com 8%, aqui tem 3 milhões de votos únicos, imagine só se todas essas pessoas votarem mais de uma vez, como sempre fazem né, já é certa a eliminação de Vini Pois é gente, mas e vocês, será que pode ter uma reviravolta e Gustavo pode sair pelas suas últimas atitudes? Deixa aí nos comentários sua opinião, deixa o like e também peço que você se inscreva e também me siga no Instagram Lucas Rocha, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí